Seguinte, essa daqui é a análise tática de Fluminense 2, Corinthians 2. Perdemos o jogo? Aonde perdemos o jogo? Por que perdemos o jogo? Como conseguimos ir bem no ataque? Padrões táticos do Fluminense você vê aqui nesse vídeo. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou o Tricolor de coração e tô falando nesse tom grave, porque é grave o problema de você, querido inscrito aqui do canal, que não é inscrito ainda. Olha aqui embaixo e se inscreva aqui no Raiz Tricolor pra dar essa moral pra gente. Passa na Bet7K também, casa de aposta que tem em Germancano na sua imagem aqui do Raiz Tricolor. Vai lá, acessa o link que tá aqui na descrição, dá essa moral fazendo o seu primeiro depósito lá na Bet7K e você tem a oportunidade de até dobrar o seu depósito, dependendo do valor que você colocar. Tem, enfim, todas as regrinhas, fique atento às regras. Vale destacar que eles têm depósito por Pix, o que facilita muito pra você poder enviar a sua grana lá pra Bet7K e depois, é claro, a gente também tem o saque por Pix. Enfim, vamos lá, vamos mostrar alguns lances da partida e tentar analisar alguns padrões. Por exemplo, a gente já começa de cara falando do padrão da rolada de bola. Não necessariamente, mas dos dois primeiros lances do Fluminense no jogo contra o Corinthians que resultaram em gol. Se você reparar, esse aqui é muito rápido, tá? Então, realmente, vou ter que dar o pause aqui. Manuel, a bola vai pro lado esquerdo. Manuel traz pra dentro. E um lançamento em velocidade aonde? Nas costas do lateral do Corinthians. Fagner e Fábio Santos têm um problema. E o Fluminense tinha uma boa solução. No primeiro tempo, a gente vai ver o Matheus Martins ganhando bem do Fábio Santos. O lançamento não foi exatamente nas costas. Você vai ver, o lançamento do Manuel não foi nas costas, mas o Matheus Martins ganha com muita facilidade do Fábio Santos. Quando consegue a jogada pelo lado direito, deixa o passe, Cano faz o cruzamento e vem o pênalti em cima do John Arias, que depois vai vir a cobrança do Ganso pra abrir o placar. E aqui a gente vem pro segundo lance, né? Que é a rolada de bola do segundo tempo. 13, 14 ainda segundos. Você vai ver que o Manuel domina, vai fazer o lançamento, mas desiste. No que ele desiste, a bola vai espirrar lá pro lado direito. Vai parando, ó. O Manuel dominou. Já abriu lá pro lado direito no Samuel Xavier. E aí, ó, a jogada se repete com agora Samuel Xavier fazendo o lançamento de perna esquerda. Pouco você falou sobre esse lançamento do Samuel Xavier, né? Pro Cris Silva correr nas costas do Fagner. O Cris é inteligente, ó, não tentar tirar. E o John Arias bate de primeira no ângulo, um golaço. Por que ele chutou de primeira, né? Não era o lance mais fácil, né? Se você reparar, olha, o que eu falei do Cris Silva aqui, ó. É que era difícil ele fazer o gol no caso. Ele teria que escorar muito perfeitinho no canto. A chance de errar era muito grande. E talvez um cruzamento pro Germancano ia confundir a marcação, né? Tanto que o Gil, é porque o Gil tem uma recuperação muito boa, né? Depois o John Arias bate de primeira no ângulo. Uma jogadinha, talvez, pensada, né? Pro Fernando Diniz no lançamento como virada de jogo. E que pouco foi utilizada depois, durante a partida. Confesso que eu não vi muitos resultados nesse tipo de lance. Na verdade, vi poucas vezes tentada, né? Nos leva também até o gol do Corinthians, né? Que é no primeiro tempo. Vamos ver a jogada completa. Deixa eu tirar o áudio aqui. Mas você vai reparando alguns problemas aqui que a gente vai identificar nesse lance. Olha só. Ele começa num cruzamento na área. O Caio Paulista... Dei pausa aqui sem querer. O Caio Paulista tava no campo de ataque. E ele precisa, nesse momento, voltar pro campo de defesa. Deixa eu até voltar aqui, ó. 10 segundos. Ele tá lá já no campo de defesa de novo. Cruzamento vem pra área. Ele tira de cabeça. Quando a bola cai aqui embaixo, no Germancano, ó. Ele domina. O Caio Paulista já tá no meio de campo pra frente de novo. E o Cano tenta muito esse tipo de lançamento. Ele faz o lançamento direto lá pro Caio Paulista, em velocidade. Tinha a opção de sair tocando mais aposta numa virada de jogo, justamente pro lateral. Nas costas do lateral. O Fagner consegue desviar de cabeça. O Caio Paulista ganha no corpo. Ganha bem. Segura. Bola dominada pro Fluminense, né? Inclusive, com o passo pro Nonato. Aqui a gente vê um problema. O Nonato, quando ele vai fazer o passe, ele para, olha e toca. E pronto. Que é algo que você tem que fazer. Ele errou o passe. Primeiro ponto. Ele errou o passe. Quando a gente vem pra André, a impressão que me dá, ó, quando eu rodo o lance inteiro, é que o André demora um tempinho. O erro de passe, o principal erro é de Nonato. Ponto. Isso aí eu acho que não tem discussão. Então eu não vou ficar aqui discutindo que não tem discussão. Sobre o André, eu tenho a impressão de que o André, ele demora um pouco pra dar um estalo de que a bola tá vindo errada, ó. Ele, ele... Porque quando o passe sai do pé de Nonato, é... Ele já tá andando e ele continua andando e até estica o pé depois. Repara mais uma vez aí. Ele parece que demora um tempo. Quando ele aparece na tela é que ele se atina de que a passe foi errada. E aí segue o lance e tem um outro erro, um outro erro de André que me incomodou também. Que é a forma como ele recompõe. É... Nino tava muito distante de Yuri Alberto. Dá pra perceber aí por essa imagem, né? E o Manuel tá aberto lá na direita. O Manuel é zagueiro. Ele fecha e o André pega o Renato Augusto. Essa seria a... 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 A marcação. O André fecha junto com o Nino. O Manuel fecha também que era dele. Então, é... Dentro da organização de marcação é isso, tá? O Manuel era pra fechar e o André cuidar de quem tava vindo. O André fecha junto, talvez por uma questão do erro. Desesperou, não conseguiu pegar. Não faz a falta. É... Talvez com medo de um cartão amarelo que só aconteceu aos 45, 46 de segundo tempo, né? E a suspensão. Ele não faz a falta nesse momento. Porque o ideal era ele dar uma... Uma entrada dura ali no Yuri Alberto. Dar uma travada e fazer a falta. O Nino não conseguiria fazer, né? Porque o Nino tá bem mais pra trás. Justamente tentando tirar a opção do Yuri Alberto, né? De ele sair cara a cara com o Fábio. E na hora que ele dá o corte. O Yuri Alberto dá o corte. O Renato Augusto passou tranquilamente. E aí é a hora que o Manuel percebe. Que se o André tá aqui, quem tá pegando o Renato Augusto? E aí no passe. Dá a impressão realmente no lance de uma falha de Manuel. Mas a falha primária aqui é do André. De ter tentado fazer essa pressão pra cima do Yuri Alberto. E não ter cuidado de quem vinha atrás. Aí em momento nenhum ele olha. Não é uma falha clamorosa e tal. Mas mostra, na verdade, que o lance todo acontece por causa do erro de o Nino Anato. E aí eu tô destacando outros pontos aqui. Porque isso daqui é uma análise de padrões. E enfim. Diniz até fala na coletiva que um dos padrões, infelizmente, vem acontecendo. São justamente erros bobos de passe, né? Se a gente for relembrar do lance do jogo contra o... Eu achei melhor abrir aqui, né? O jogo contra o Coritiba. O erro de Caio Paulista. O passe mais atrás. É engraçado até porque o de Caio Paulista é interessante. Que quando a bola tá caindo aqui. Essa bola aqui, ó. Era um lateral pro Fluminense. Ele tenta o domínio. Ou era um cruzamento errado. Enfim. A bola tá saindo. E ele tenta um passe meio troncho ali pra trás. Foi até... De certa forma, foi até... É... Mais... Como é que eu vou... Pra não ficar confuso. O de Nonato foi um erro maior até do que o de Caio Paulista. Era mais fácil o passe de Nonato do que o de Caio Paulista. Porque a bola tá saindo. É o pé errado e tal. Mas foi a mesma coisa do jogo contra o Coritiba. Um erro de passe de Caio Paulista. E aqui, ó. A gente vai ver que não deu nem tempo, né? Nesse caso. O passe e a bola já vem esticada do Fluminense Daniel pro Aleph Manga. E não dá nem tempo. Mas você vai vendo de novo a recomposição, ó. O Manuel tá correndo por dentro. E... E... E o André tá correndo até próximo dele. Mas nesse lance aqui, não dá pra comparar tanto. Porque foi o erro de passe. Mas no momento... Naquele momento especificamente do jogo. É... O Aleph Manga recebeu com muito mais espaço do que recebeu... O jogador do... Do... Do Corinthians hoje, né? Aqui tem um outro momento onde o Fluminense tentava sair pro jogo. Né? E a gente vê o time do Corinthians marcando muito bem a saída de bola do Fluminense, ó. O Caio Paulista tá impressado. É aquele momento em que Matheus Martins recebe. Deixa ele no Caio Paulista. É... E... Aí, a partir daí, o que a gente vê... É o Fluminense forçando a saída de bola. Pelo lado esquerdo. E tentando chegar com a bola em André. Repara que o tempo todo, a opção de passe em André tá marcado. Não teria como Matheus Martins dar no André. O Caio Paulista também não conseguiria dar no André. André, só pra quem não percebeu, André está aqui, ó. André tá aqui, ó. Aí, o Manuel Domino e o Roberto também não deixam a bola chegar no André. Ele poderia até ter dado no Nino e do Nino pro André, talvez. Mas ele dá no Caio Paulista. A opção de novo. A opção de passe no André tá muito marcada. Aí, ó. Vai tentar a tabelinha. Matheus Martins. Aqui é onde a opção de passe estaria melhor, né? O Ilganso tá aparecendo aqui justamente pra jogar na frente do Renato Augusto. O passe do Matheus Martins é pro Caio Paulista. E o Caio Paulista depois não toca rápido no André. Perde a bola. E é onde vem uma das melhores chances. Na verdade, eu diria que é a melhor chance do Corinthians fora o gol. Que é esse tiro do Roger Guedes de esquerda. Da onde eu tava no Maracanã. Deu muita impressão de que essa bola foi no ângulo. É um jogador diferenciado. É o tipo de mole que você até dá. Pô, você dá um mole desse contra o Coritiba. Não acontece nada. Às vezes, contra o Corinthians, uma bola dessa pode ir no ângulo, né? A saída de bola do Fluminense vem sendo muito estudada. Vem sendo muito marcada. O Mano Menezes conseguiu fazer bem isso. O Vitor Pereira tentou fazer em alguns momentos. Conseguiu. E aqui a gente vê um outro lance interessante. Que é, ainda com 10 minutos. Ainda na parte que o Fluminense tava muito melhor do que o time do Corinthians. O domínio do Fluminense durante um bom tempo do jogo. Eu vou adiantar, obviamente, aqui. O Fluminense roubou a bola. E aí eu vou passando. De 10 em 10 segundos. E só o Fluminense saindo. Tocando. Ganso. Samuel Xavier dá nos zagueiros. Aí toca. Aí o Corinthians não subia tanto a linha. Aí o Nino. No Nonato. Pro Manoel. E o Corinthians não sobe. O Corinthians é muito aplicado no tal do 4-1, 4-1. Ó. Três jogadores. Eu tô na frente de um jogador aqui? Não. O Roger Guedes tá fora da imagem aí pra vocês. Ó. Agora ele tá aparecendo. É o quarto jogador lá do lado esquerdo. Tem mais um aqui, um aqui, um aqui. Ou seja. Quatro jogadores. Aqui tá o Duque Heróis e o Fausto Vera atrás. E o Yuri Alberto na frente. O Corinthians, especialmente nesse jogo. Não sei se em todos, assim. Os que eu vi. Também me pareceu ser assim, tá? Muito aplicado taticamente, cara. É difícil destruir esse 4-1, 4-1 deles, assim. Aí, ó. Nesse momento, vira um 4-4-2. Eles fazem uma linha de quatro jogadores no meio de campo. E o Renato Augusto sai pra dar combate. Esse é o momento onde tem um erro do Corinthians aí. Porque o Renato Augusto sai pra dar combate. E o Roger Guedes também. E o Corinthians vai caindo na onda do Fluminense, que já tava com a bola, há mais ou menos uns 30 segundos. E nesse toque de bola, o Fluminense corre algum risco? Corre. Porque o Nonato domina. Poderia ter perdido essa bola. E quando o João Arias recebe no campo de defesa, o lançamento em velocidade pro Samuel Xavier vem. Aí você vê, ó. O meia tava lançando pro lateral direito. E quase resulta em gol. Aqui é um outro ponto chamado... Muita gente fala, talvez você não entenda, que é perde-pressiona. O que é isso? Perdeu a bola? Qual que é o seu primeiro instinto? Recompor. Eu vou voltar pra não tomar o ataque. Depois que eu me posicionei, tô postada. A defesa está postada. Eu saio pra tentar dar o bote. Diniz, de vez em quando, utiliza disso. E é a parte que eu mais gosto, sem dúvida, no futebol. Até porque não sou eu que tô correndo, né? É o tipo de coisa que é bom, mas cansa muito. Que é, perde a bola ao invés dos jogadores postarem. Se postarem no campo de defesa. Ou até mesmo no campo de ataque. Mas enfim, se organizarem na marcação. Eles tentam roubar a bola. E aí a gente vê casos como esse. No campo de ataque, o Samuel Xavier dá um pique pra cima do Fábio Santos. E no John Arias, na pressão, ele também rouba a bola. Aí vem o Ganso pro Cano. Defesaça de Cássio. Olha aqui na esquerda. Ao invés do Crici Silva recompor, ele vem pra ganhar a bola de Fagni. E aí, enfim, vai mais um lance. O Ganso domina. A bola roda. Vai sobrar no Matheus Martins. E o Xudinonato vai desviar pra bola e ir pra fora. É uma das coisas que eu acho interessante. Mas o Fluminense só consegue fazer isso em início de tempo, né? Afinal de contas, é algo extremamente cansativo pros jogadores. E pra fechar, o lance do gol do Corinthians. Vamos lá. Tá só pra deixar claro, porque eu vou mostrar o lance inteiro. Eu vou mostrar erros em sequência de um mesmo jogador. Eu não gravei análise tática contra o Coritiba. Porque eu esqueci de gravar o jogo. Esse daqui eu também esqueci de gravar. Mas eu sei que tem na Amazon Prime os da Copa do Brasil. Tem o jogo completo, né? E eu vou bater bastante Michel Araújo. Porque foi, enfim, do início ao fim do lance do gol, o erro principal é dele. Mas é bom destacar. Eu não gravei contra o Coritiba. E se eu gravasse, eu não falaria que ele é o melhor jogador do mundo. E falando isso aqui hoje, eu não tô falando que ele é o pior jogador do mundo. Entendido? São erros que acontecem. Mas não podem acontecer. Quem viu a coletiva do Diniz entendeu aí o problema. Então eu não tô querendo que jogador X suma do Fluminense. Ou nossa... Não, não. Mostrar os erros. E a gente começa com o Fluminense recuperando uma bola. Vocês não tão vendo aí na tela? Mas tem 43 minutos e 52. Nesse momento, eu tava ouvindo a narração do Thiago Leifert aqui. E ele até fala bem assim. Pô, se deixar o Gabriel, acho que tá lá na transmissão, fala. O Fluminense vai tocar a bola até acabar o jogo. Porque o Fluminense tava com o jogo muito controlado. E aí entra o Michel Araújo. O Fluminense recupera a bola. Tá tranquilão com a bola no pé. Samuel Xavier deixa no Michel Araújo que domina e tenta um lançamento precipitado. Ele tinha a opção de devolver no Samuel Xavier pra achar o Martinelli aqui em cima. Ele tinha o André pedindo bola aqui. Mas ele tenta isso. Uma bola lançada nas costas do Fagner com o Cri Silva aos 45. 44, 45 do segundo tempo. Bola dada ao Corinthians. No lance do meio de campo, olha, o André tenta combater. A bola acaba sobrando. O Ramiro domina. Do Queiroz vem e o passe pro Ramiro nas costas do Michel Araújo. Ele vai correndo. Ele não faz bem a marcação. Não cumpre o papel, na teoria, o papel dele na marcação. Porque olha como ele vai chegando pra cima do Martinelli e do Samuel Xavier. E o próprio Do Queiroz vai ficando com um espaço gigante. Só que ele não recebe, ó. E aí é o momento que encosta o Marrone. Três em cima da bola. E a gente quer o Matheus Vital. O Martinelli consegue tomar. Conseguiu tomar a bola. Ficou na confusão lá com o Matheus Vital do lado de fora. Bola no pé de Michel Araújo. E ele lança. Para o famoso Ninho da Família Game. Na câmera de trás, já mostrar melhor. O passe. O Ramiro domina. Roger Guedes. A marcação já tá meio troncha. O Roger Guedes pede na frente, né? Nas costas do André. E aí eu vou mostrar já já também esse lance na câmera aproximada. Que é o lance do chute de Roger Guedes. Nessa câmera aqui. Assim, é... Dá raiva. Eu vou ser bem sincero. Dá muita raiva. Quando você olha nessa câmera aqui, ó. Porque eu vou até voltar aqui, ó. Pra poder te mostrar num ângulo mais, ó. A imagem inteira do Amazon Prime. Olha isso. O Fabio tava putaço. O Michel Araújo, ele tinha opção do lado. O Martinelli vindo. Talvez ele não tenha visto, né? Mas ele tinha opção de carregar a bola. Não tinha ninguém do Corinthians perto dele. E ele inventa um lançamento. Um chute completamente errado. Você percebe que não foi pra ninguém, assim. E aí é onde sai o gol do Corinthians. No passe, tá tudo errado a marcação. Porque o Fluminense tava saindo pro jogo. O Manuel tem que sair. No que o Manuel tem que sair? O Roger Guedes aproveita o lado do Manuel, né? Todo mundo sabe. Nino joga pela direita. O Manuel joga pela esquerda. Nino tenta sair pra dar o combate no Roger Guedes. E aí na câmera que vem de dentro do gol, mostra também muito como essa bola pegou o Fábio no contrapé, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui, ó. O passe do Ramiro mostrando a saída, né? Do Manuel. Ele tem que sair. Porque a marcação tá completamente desmontada. E aí nessa câmera aqui, ó. De dentro do gol. Essa que tá aí agora na sua tela. Mostra. Olha como o Roger Guedes. Ele chuta rápido e pega o Fábio no contrapé. Até vi um ou outra pessoa falando. Falha de Fábio e tal. Cara, não é. Falha de Fábio. Foi no gol de falta de egípcio. Ali foi. Ele ficou encostado no outro canto e não chegou na bola direito. Nesse daqui não. É totalmente no contrapé. É totalmente mérito do Roger Guedes que chutou pra um lugar onde ninguém imaginava que chutaria. Nesse ângulo aqui me deu a impressão de que a bola desvia em Nino. Mas eu acho que não desvia não, né? Eu acho que não desvia não. E mostra o quanto que Fábio mesmo no contrapé ainda dá um tapa na bola e o Michel Araújo, desesperado, porque sabia que o erro era dele, tava ali pra tentar salvar. Novamente. O objetivo da análise de padrões aqui, da análise tática, nunca é demonizar um jogador ou dizer que tal jogador... Não, não é. É uma tentativa de te mostrar por que tal coisa aconteceu ou, enfim, qual coisa que vem se repetindo e vem acontecendo. Esse lance de Michel Araújo se assemelhou ao de Felipe Melo, lá contra o Internacional. Só que lá a gente perdia. Lá a gente precisava sair no ímpeto pra tentar achar gol. Aqui não. Aqui a gente podia ter saído tranquilo e deu mole. E num mole desse pode ter custado a classificação. Vamos buscar lá. Até a próxima. Valeu.